Eu acho que você falou aí de treinamento, mas eu acho que quando você fala em Linux também, open source, isso acaba atraindo também os programadores, né? Eu acho que tem aí, eles se encontram mais, de uma certa maneira, eles entendem um ambiente mais amigável para eles trabalharem. Tem um pouco disso também quando se fala em open source, não tem? Tem, tem sim. Na verdade, o que acontece hoje é que open source, a adoção de open source no ambiente do TI por parte das grandes empresas, está associada a uma agilidade maior de inovação. Isso acaba não só atraindo talentos mais facilmente para a empresa, principalmente para o ambiente de TI, quanto principalmente ajuda na retenção. Nós temos pesquisas que mostram que as empresas que adotam ferramentas de open source e usam essas ferramentas para inovar mais rápido, acabam retendo talentos na empresa com muito mais facilidade. Obrigado! Obrigado! Obrigado.